Mais uma lá, voz do Betão Essa deixa saudade, hein? N1 Estúdio, gravando ao vivo Traz mal essa minha paixão Numa história de amor E dessa vez vai dar certo Traz mal esse meu grande amor Numa história, esse final Com você do meu lado Já se tornou normal pra mim O que era tão difícil Pintarei novo retrato Do nosso amor Pensei em mim Quando penso em você Eu ainda Tenho com você Faz por mim Que eu faço tudo por você Eu ainda Gosto muito de você Transforma essa minha paixão Numa história de amor E dessa vez vai dar certo Traz mal esse meu grande amor Numa história, esse final Com você do meu lado Já se tornou normal pra mim Já se tornou normal pra mim O que era tão difícil Pintarei novo retrato Pintarei novo retrato Do nosso amor Pintarei novo retrato Pintarei novo retrato Pintarei novo retrato Eu ainda sonho com você Faz por mim que eu faço tudo por você Eu ainda gosto muito de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo